Música Vamos agora aquele outro menino lá, o outro moleque que você falou antes lá Que não lixo, não lixo Até que filho estamos falando opinião igual Aleluia O problema é que falta um pouquinho mais de tolerância Para entender e escutar o que o outro fala Entendeu? Respeitar a opinião do outro Ainda mais depois de uma cachaça a mais Todo mundo fala junto e ninguém ouve ninguém Essa é a realidade, Ana E outra, política, religião e futebol não se discute Cada um tem a sua opinião e pronto Concordo com você, concordo Religião, futebol e política não se discute É confusão na certa É política aí, gente, não deixa mentir É roubalheira, gente, é uma instituição falida O PT O PT desde que entrou no governo É roubalheira, gente O PT ajudou muita gente aí, você tem que convidar com isso aí Ah, ajudou, concordo, estudou Vai colocar bolsa de muita gente, bolsa família Meu vizinho, por exemplo, tem quatro Quatro filhos sendo sustentados por essa tal bolsa família É tanta bolsa, tanta bolsa Que faliu até a lepostice, meu irmão Faliu, rapaz, faliu Cara, depois vem falar que o PT não tá roubando Tá roubando descaradamente Ah, mas não foi o PT quando o senhor roubar, então O PT, o FHC, o PSDB O PSDB não roubou nada Não, 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 não Não roubou nada 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 Faz cinco minutos que a gente acabou de falar aqui Que política, religião, futebol não se discute Vocês já estão começando a brigar Todo mundo tá indignado Não é só você, não é só você Não, não tá muito indignado com um monte de coisa, véi Até lembra as Copa do Mundo aí? Até hoje um monte de coisa eu não consegui entender Porra, como é que os caras me constroem estádio dentro de Brasília? Pra que estádio em Brasília? Pra que estádio? Quem vai jogar lá? Brasiliense? O Gama? Ninguém Porra, pega a porra do estádio e dá pra quem não tem Ou, por exemplo, pra quem está com o estádio penhorado Guaramei Opa, opa, opa Não vem falar assim do meu bugão não, rapaz Não vem falar do meu bugão não Não temos estádio, mas pelo menos temos título Coisa que a sua ponte não tem Ponte preta Você lava a sua boca pra você falar da minha ponte preta Você entendeu? Você insera a sua língua pra você falar da minha ponte preta O meu time não tem título, mas pelo menos lá em cima tá todo mundo com salarindinha Viu, senhor? Salarindinha no pé da título, viu? Esse tipo de minho forreca que é só Não, se eu digo É, esse é o tipo de forreca Essa é a minha ponte forreca Não, 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 não Peraí, ô, peraí, ô, louco Não é só falar do que é o futebol não A gente não acabou de falar de política, religião, futebol, a gente não discute, mano Vocês estão me pregando por isso aí Não, não discute por ninguém, não Sabe quem começou a provocação, você viu quem foi Ah, para, você tem que ter um pouquinho mais de Deus no seu coração, viu, senhor? Peraí, peraí, não, aí não Aí não, aí não, aí não, aí não, aí não, aí não, aí não Você pede perdão para Jesus em nome do senhor Amém, pedi perdão do quê? O que eu fiz? Não falei nada por mal, não, filho Eu não falei para te ofender, não E outra, você está muito mitoladão no seu lado de religião, tu aí Mitolado? Você é macumbeiro? Macumbeiro, não Você é macumbeiro, senhor Macumbeiro, não Você me respeita que aqui é um bando Ah, um bando é a luz Macumba, entendeu? Pelo menos eu não estou dando meu dinheiro na mão de pastor nenhum, não Mas sobra dinheiro? Você gasta todo o seu dinheiro com vela preta, com galinha preta, com farofa Para fazer bola encruzilhada, não sei o que você faz Você pegou a barba do quê? Vou colocar a etonômia na boca do saco Vai ter o barba do saco Vai ter o barba do saco A gente vai parar com isso, gente Você é extremista Extremista não, rapaz Você é extremista, não tem razão Você é extremista, não tem razão Você é extremista, não tem razão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Traz uma raia para o saco Traz uma raia para o único que nem acabou Traz duas Retira o que você disse para mim um bando Por quê? Senão eu vou te jogar pó de pêrba preta Você vai com medo mesmo, rapaz Você vai com medo mesmo, rapaz Não fica amarrado, rapaz Não fica amarrado, porque é amarrado O senhor é meu pastor e nada me faltará Eu sou filho de Xangô e meu pai é o salão do saco Corre, senhor Corre, senhor